Oi gente, bem-vindos a minha casa novamente e hoje a receita é picadinho. Então, pra essa receita eu vou precisar de bacon, cebola, aqui eu tô usando filé, mas pode ser alcatra, pode ser colchão também, alho, shoyu, molho inglês, cunhaque, sal e eu vou usar um fiozinho de azeite. Essa receita eu acho que é super importante ter uma panela de ferro, quem tiver, use por favor. Essa daqui já tá super quente. Eu vou começar fritando bacon. Eu vou tirar, deixar ele ficar bem fritinho e deixar soltar toda essa gordura do bacon, que é nessa gordura que eu vou fritar a carne. Eu vou retirar esse bacon da panela e agora eu vou colocar a carne pra fritar. Eu vou aproveitar agora, vou dar uma temperadinha na carne e vou retirar essa carne como eu fiz com bacon. E agora eu vou botar um pouquinho só de óleo e vou fritar a cebola. Aqui eu vou botar junto um pouquinho de alho. Já deu uma refogada na cebola e no alho. E agora eu vou voltar a carne e o bacon pra panela. Aqui eu tô fazendo porção pra uma pessoa, tá gente? Vou aflambar. Vou colocar um pouquinho de shoyu e umas gotinhas de molho inglês. Agora a gente vai pingando umas gotinhas de água. Bom gente, nosso picadinho tá pronto. Demorou mais ou menos ele do início ao fim 15 minutos. É muito rápido, não tem desculpa pra fazer em casa. Tá com preguiça, quer comer uma coisinha boa. Isso aqui é perfeito. Eu aqui tô acompanhando com uma farofa e um arrozinho branco. Vou finalizar com um pouquinho de salsinha. Bom gente, eu tenho certeza que se vocês fizerem esse prato, vocês vão adorar. Eu sou apaixonada por isso. Eu sempre peço pra minha mãe fazer pra mim. É aquela comidinha de casa. Aquela comidinha gostosa. Não tem quem não goste. Criança adora esse picadinho. Então é uma boa dica aí pra fazer pros seus filhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha e o seu comentário pra saber se vocês estão gostando. Um beijo e até a próxima!